Olha! Oi! Oi! Vai lá! Um sinal de água aí pra mim... Pé! Fazer uma ré... Fazer uma ré... ... ... ... ... ... ... Tem que dar água aí nesse bolo aí... ... 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 Esse é vermelho aí, não? Esse é vermelho na água. Aqui lava a água. E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau.